Vá! Vá! Vamos lá, Kão! Vamos lá, velho! Vamos, Trina! Vamos lá! Bora! Bora lá! Bora lá! Bora, caralho! Bora lá, linda! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, Edrina! Bora lá! Boa! Bora! Bora lá, linda! E tu, velho? Bora lá, cão! Bora, cão! Bora lá! Vá! Bora! Bora! Bora lá! Vá! Quem é que vai roubar quem? Quem é que vai roubar quem? Quem é? Bora! Bora lá, velho! Bora, cão! Adem! A excelente menina! Quero que eu ia��요! Essa pedra jáっていう, né? Quero que? Quero que! Quero, tílio! Quero que eu iaальную manito! Quero! Quero vire! Quero que ela! Você está a perder ele, não é? Olha a linda Obrigado Ninja, quem você ia fazer?